Hoje, um ciclo de debates que a nossa equipe chamou de transição democrática. Entendemos, num determinado momento, que as eleições sendo indiretas, o povo brasileiro ficaria privado do debate. Então, imaginamos que deveríamos fazer uma série de mesas redondas onde foram convidados, estão sendo convidados, políticos, cientistas políticos, sindicalistas, deputados, professores universitários, para que realmente traçassem esses temas maiúsculos que vão marcar esse período de transição democrática, uma fase em que estamos nos preparando para a convocação da Assembleia Nacional Constituinte. E o tema de hoje são meios de comunicação. Nós imaginamos que, nesse novo Brasil, que vai ser marcado pela Assembleia Nacional Constituinte, a comunicação não deva ser tratada da maneira que é. Por isso, os especialistas que estão aqui na mesa. Eu quero lhes dizer que terá a palavra preliminarmente o doutor João Dória Júnior, que falará sobre comunicação, mas mais ou menos restrito ao aspecto de como os meios, o instrumental do governo pode ser utilizado para se comunicar com o grande público. O Elias José, que é chefe de redação da Rádio Bandeirantes, é o homem de rádio. O jornalista Kondar, sobre a imprensa escrita, infelizmente, à última hora não pôde comparecer o nosso convidado representante da televisão. E o professor Samir fará a síntese como professor de comunicação que é. Assim sendo, nós vamos dar início à nossa reunião de hoje, dando, pois, a palavra ao doutor João Dória Júnior. Bem, boa noite. Eu, antes de fazer uma breve exposição, que eu acredito que o debate possa frutificar bastante, em termos de conceituação e em termos de contribuições, visto que estas conferências são gravadas e são transformadas em documentos, que serão dadas, oferecidas como subsídio ao futuro governo Tancredo Neves, eu gostaria apenas de fazer uma observação, sem antes saudar o Elias José, companheiro da Rádio Bandeirantes, o Samir Mezarani e o Rodolfo Konda, e o nosso estimado secretário Chopin Tavares de Lima, cumprimentando pela iniciativa da realização deste seminário, a transição democrática no Brasil, e pelo fato de terem lembrado da comunicação. Mas eu gostaria de dizer que, em que pese o meu cargo como presidente da Paulistur, alguma pessoa, alguém pode indagar, mas o que faz o presidente de uma empresa de turismo num debate de comunicação? Por isso eu esclareço, eu sou jornalista, sou publicitário, e a minha formação é na área de comunicação. Eu fui diretor durante cinco anos da Rede Bandeirantes de Televisão e durante três anos da extinta Rede Tupi de Televisão. E tive, como apaixonado que sou, pela comunicação eletrônica, estudei no exterior, estudei nos Estados Unidos e na Europa, precisamente o mercado televisivo. Então, é na condição de profissional de comunicação, embora militante hoje na área de turismo, que eu venho, a convite do secretário Chopin Tavares de Lima, oferecer, quem sabe, alguma contribuição a este seminário. E, por sugestão do Pedro Tavares de Lima, eu vou centrar a minha breve exposição exatamente na experiência que nós temos vivido numa empresa pública, que é a Paulistur, uma empresa de capital misto, onde a Prefeitura de São Paulo é acionista majoritária e o Estado também acionista, embora em minoria de ações. Nós procuramos, exatamente, utilizar a comunicação como um meio auxiliar da administração. Infelizmente, no Brasil, até pela deformação proveniente do Estado de exceção em que o país viveu, e esperamos que saia definitivamente, a partir de 15 de janeiro, houve uma deformação no uso da comunicação como meio de informação e como forma de participação popular. Por isso, e exatamente por isso, é que os políticos brasileiros, em sua maioria, com raras exceções, reconhecem a importância da comunicação como um meio auxiliar da administração pública. Infelizmente, alguns descobriram a força da comunicação no sentido inverso, no sentido oposto, ou seja, da formação de falsas imagens, na propagação de mensagens mentirosas, de pseudo-mensagens sociais, inauguradas, vamos dizer, no seu esplendor, dentro do governo Médici. Talvez tenha sido o governo, o poder executivo, que mais, com maior frequência e com maior despotismo, utilizou os meios de comunicação, especialmente os veículos de mídia eletrônica, o rádio e a televisão, como forma auxiliar de governo, mas não dentro do aspecto de legitimidade, de idoneidade, e dentro de princípios éticos, que eu pessoalmente defendo, a comunicação próxima ao poder público. E eu cito o exemplo exatamente de uma microempresa, como é a Paulistur, uma empresa pequena, que é responsável pelo desenvolvimento da política de lazer e de turismo do município de São Paulo, como uma forma concreta e prática de como pode-se trabalhar com veículos de comunicação, dentro exatamente dos princípios éticos. Nós descobrimos a Paulistur, uma empresa absolutamente sem recursos, inclusive sem dotação orçamentária, uma empresa que, embora dominada pela prefeitura, do ponto de vista das suas ações, nada recebia pelo cumprimento das suas obrigações sociais. E nós estruturamos uma fórmula de marketing, que nós ousamos chamar de marketing social, exatamente com o objetivo de realizar funções, cumprir tarefas e, ao mesmo tempo, gerar recursos para o cumprimento de tarefas. E nós fomos buscar nos veículos de comunicação exatamente o apoio que precisávamos para o cumprimento de ambas as funções, ou seja, a realização dos nossos objetivos e a oferição de recursos necessários na realização de tarefas. Então, nós nos posicionamos como uma linha auxiliar aos veículos de comunicação. Por quê? Nós partimos do princípio e do princípio correto que os veículos de comunicação são empresas, como qualquer outro. Qualquer empresário de comunicação tem o lucro como objetivo final. Evidentemente, ele deve ter responsabilidade social, responsabilidade cultural perante a comunidade, mas ele não pode esquecer de que ele é um empresário. A função social, eminentemente social e cultural do rádio e da televisão pertencem ao governo. Este, sim, tem a obrigação de fazer, de forma plena e absoluta, cumprir a função cultural e social. As empresas de comunicação objetivam o lucro. Jamais um empresário, como o Roberto Marinho, como o João Saad, como tantos outros que dirigem complexos de comunicação, vão se esquecer de que precisam ter budgets, que precisam ter orçamentos e que precisam dar lucro todo final de mês. Porque só assim é que eles vão pagar suas folhas de pagamento, que eles vão comprar equipamento, que eles estarão apresentando uma boa programação, enfim, que eles estarão funcionando com as suas empresas. E qual é o grande produto que faz sobreviver o rádio e a televisão? É a audiência, é o público. São estes que consomem o rádio e a televisão. Da mesma forma que a SICA fabrica produtos, a televisão fabrica imagens. Se ela não tiver consumidores, ela não vende essas imagens. É a mesma relação, embora possa parecer muito fria esse paralelo, mas é a realidade. Então, é do público que depende a sobrevivência de uma emissora de rádio e televisão. Porque se ela não dispuser da audiência, se ela não tiver consistência nessa audiência, ela não venderá os seus espaços comerciais. E ela terá aí a fragilidade necessária para, especialmente em governos totalitários ou em governos pouco éticos, exatamente a grande oportunidade da pressão econômica sobre os veículos de comunicação. Não tenho dúvida que o veículo com audiência frágil terá um apoio publicitário frágil. E é exatamente nesses veículos que governos pouco éticos ou os governos totalitários acabam se entremeando e comprando praticamente a consciência dos donos dessas emissoras, com poupudas verbas de patrocínio de programas, especialmente de programas jornalísticos, e com investimento de tal ordem que fazem com que o poder público seja o maior anunciante desses veículos. E aí estará seriamente comprometido a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa desses veículos de comunicação. E não apenas do ponto de vista da opinião dos veículos, mas também daquilo que se divulga, daquilo que se veicula. é exatamente neste momento de fragilidade em que os espaços dos veículos de comunicação, do rádio e da televisão, são utilizados para a propagação de mensagens institucionais de governos pouco éticos. Portanto, o fortalecimento dessas empresas como empresas dá exatamente a garantia de independência na informação e na sua programação. É por esta razão que eu defendo no Brasil a implantação de um novo código de telecomunicações, um código que seja atualizado à altura do desenvolvimento que a comunicação no Brasil sofreu nos últimos 15 anos. Saibam vocês que a televisão brasileira hoje é a terceira televisão do mundo e não apenas em termos de qualidade, mas em termos de mercado também. Nós temos aqui o terceiro mais próspero mercado de televisão do mundo. Perdemos apenas para a televisão americana e para a televisão japonesa. Somos mais prósperos do que a televisão inglesa, do que a televisão francesa, do que a televisão italiana, do que a televisão canadense, do que a televisão alemã. Todas, aliás, em sua maioria são empresas estatais de televisão. Temos o sétimo maior mercado consumidor de aparelhos de televisão do mundo, o décimo maior mercado consumidor de aparelhos de rádio do mundo. Somos Brasil é o país líder do terceiro mundo em termos de comunicação eletrônica. Poucos sabem disso, inclusive estudantes de comunicação e aqueles que vivem na comunicação desconhecem, hoje, a importância que tem o Brasil no mercado internacional de comunicação. Por esta razão é que trata-se de fundamental importância que no novo governo, no governo Tancredo Neves, possamos ter de imediato a reformulação do Código Brasileiro de Telecomunicações, uma discussão ampla com a sociedade civil e com as instituições e associações de classe, como a Associação Brasileira das Emissoras de Rádio e Televisão, a Associação Brasileira de Agências de Propaganda, a Associação Brasileira de Anunciantes, as entidades, as associações civis que se preocupam com a natureza da televisão e com a sua massificação e que possamos também garantir que em futuras novas concessões de rádio e televisão tenhamos uma influência menor, eu diria mínima, do ponto de vista político e muito maior do ponto de vista social, cultural e técnico. Para isso, eu cito o exemplo da nação que melhor aperfeiçoou o sistema democrático, que são os Estados Unidos da América, onde todo o sistema de rádio e televisão é controlado por um órgão chamado Federal Communication Commission, Comissão Federal de Comunicação, formada e integrada por nove membros. Como existem dois partidos funcionando e operando legalmente nos Estados Unidos, quatro representantes são do Partido Republicano, quatro representantes são do Partido Democrata. E o presidente da comissão, que tem voto de Minerva em caso de empate, só vota em caso de empate, é um representante do Partido Majoritário, ou seja, no momento, a FCC é presidida por um republicano, por um senador republicano. Os próprios partidos procuram arregimentar elementos que tenham experiência na área de comunicação ou até na área de direito, magistrados ou ex-magistrados, que possam ter uma posição isenta e, de certa forma, compreenderem bem a natureza do rádio e da televisão como veículo de comunicação. E o FCC é que tem a missão de dar as concessões e renovar as concessões das emissoras de rádio e televisão. Não é o presidente da República, não é o secretário de Estado, embora o FCC seja alimentado financeiramente pela União e pela Secretaria de Estado dos Estados Unidos, ele é absolutamente independente nas suas decisões. E é o FCC que estabelece os prazos de uso de uma concessão de emissora de rádio e televisão. Então, se, por exemplo, uma cidade como Atlanta, por exemplo, nos Estados Unidos, um grupo resolve participar da concorrência de uma emissora de rádio, AM, a decisão não é de ordem política, ela não é feita fruto de lobbies ou de uma ação parlamentar. Ela é feita a partir da proposta que aquele grupo de empresários tem para a realização do seu trabalho de comunicação. E o FCC, antes de conceder a autorização para o funcionamento da emissora de rádio, vai ouvir as entidades associativas da cidade de Atlanta sobre o que elas desejam para a sua televisão, o que elas desejam ouvir, o que elas desejam acompanhar em termos de uma emissora. Saibam vocês que nos Estados Unidos existem 105 entidades de mães de crianças que assistem televisão. 105 entidades de mães que assistem, de mães de crianças que assistem televisão. E a função dessas 105 entidades é exatamente oferecer a proteção para as crianças em relação à televisão. Ou seja, elas lutam e reivindicam programações específicas que possam enriquecer educacionalmente e culturalmente as crianças que vão formar a geração do futuro dos Estados Unidos. Da mesma forma, existem entidades que protegem os interesses das mulheres, que protegem os interesses dos gays, que protegem os interesses dos negros ou de outras minorias nos Estados Unidos. E isto por quê? Porque existe um órgão respeitado como o FCC que tem a independência econômica e política necessária para a tomada de decisões tanto para a concessão quanto para a caçação de emissoras. Se, por exemplo, esta emissora de Atlanta que recebeu a concessão depois de um ano na avaliação da comunidade através das suas entidades constituídas verificasse que ela desviou-se dos objetivos iniciais propostos, o FCC pode, numa reunião plenária, optar pela advertência, optar pela suspensão ou até pela caçação da concessão dos direitos de exploração da mídia eletrônica, do rádio, fundamentado nos pareceres da comunidade, não no interesse político, mas naquilo que a comunidade quer ouvir e quer participar. Nos Estados Unidos, eu volto a citar como exemplo, porque é onde, em termos de mídia eletrônica, há o sistema mais aperfeiçoado do mundo, em que, pese eu pessoalmente considerar a televisão inglesa como a melhor televisão do mundo, mas a televisão americana é aquela onde a televisão brasileira buscou inspiração e hoje, praticamente, supera, em termos de resultado, a televisão norte-americana. A televisão pública, que é um assunto que precisa ser muito bem cuidado num novo governo, visto que o sistema de televisão educativa no Brasil é uma vergonha, produz mal, realiza mal, trabalha mal, consome muitos recursos e não proporciona quase que absolutamente nada de resultado prático à população, nem de alta renda e muito menos a de baixa renda. E, eu vejo que, se nós aqui em São Paulo até não tomarmos cuidado, a nossa televisão cultura acaba indo no mesmo caminho. Mas, a televisão pública norte-americana, que é a Public Broadcasting System, a PBS, ela tem um sistema sui generis de operação, e eu diria o mais democrático deles, porque lá os fundos públicos, ou seja, o Estado, participa apenas com 20%, normalmente, varia de Estado para Estado, visto que cada Estado americano tem uma legislação, tem a sua lei. Mas, normalmente, varia de 20% a 30% a contribuição, os fundos públicos para manutenção da televisão. O restante, ou seja, os 70% ou os 80%, vem de contribuições da iniciativa privada, de empresas que patrocinam programas culturais, programas educativos, programas de conscientização social da comunidade, e de contribuição dos telespectadores. De hora em hora, em cada emissora educativa nos Estados Unidos, entra um intervalo, e, neste intervalo, um apresentador, um representante daquela televisão pública, indaga ao telespectador, se você está satisfeito com o que está assistindo aqui. Se você estiver satisfeito, telefone para um número tal e dê a sua contribuição. A partir de um dólar, a sua contribuição vai nos permitir aperfeiçoar o trabalho que estamos realizando agora. E é exatamente desta forma que sobrevivem as emissoras, ou seja, há uma relação bidirecional, a comunidade participa diretamente, porque, se ela não estiver satisfeita com aquilo que estiver assistindo, primeiro, ela não estará assistindo o programa naquele momento para dar ou não a sua contribuição. A audiência será de tal ordem diminuta que o apelo deste apresentador não terá eco porque não terá audiência. Mas, se tem eco e houver uma satisfação, uma posição favorável àquilo que a emissora apresenta, então, o indivíduo telefona e, na própria conta telefônica, é debitada ao final do mês a sua contribuição de um, cinco dólares, dez dólares, duzentos dólares ou o quanto ele achar conveniente oferecer naquele mês. E, caso esta emissora não atenda o interesse da comunidade, os fundos públicos não são aumentados. O Estado não vai aumentar de 20% para 40% porque ela deixou de receber contribuições públicas. O que o sistema de televisão educativa vai fazer é analisar as causas do porquê daquela emissora não estar atendendo a comunidade. e, se for preciso, vai trocar o seu dirigente, vai trocar o seu diretor de programação, vai trocar o seu diretor de jornalismo, fará uma reestruturação até que ela atenda os reais interesses da comunidade. O mesmo acontece na Europa. Vocês sabem que, aqueles que vivem um pouco de comunicação, que, ao se comprar um aparelho de televisão na Inglaterra ou na França, paga-se um FII anual, paga-se uma contribuição anual e é isto que mantém, por exemplo, a BBC Londrina, que é uma emissora estatal, hoje, inclusive, vive problema de recursos, perto do que tinha em termos de contribuições no passado, mas ela é mantida pela própria população, que, ao comprar um aparelho de televisão, paga a sua anuidade e, a cada ano, o governo federal manda a ela o seu carnê e ela faz, então, a sua contribuição, ela deposita a sua contribuição, embora tenha ela a opção de não contribuir e justificar legalmente nos tribunais dos counts, nos tribunais locais, o porquê não quer dar a contribuição. Porque a emissora mudou a sua posição política, porque ela defende a segregação racial ou algo no gênero, ela pode justificar legalmente e cancelar a sua contribuição e manter o seu aparelho de televisão em casa. Então, eu acredito que, tanto no plano da iniciativa privada, ou seja, dos veículos de comunicação privada, há necessidade de uma reformulação deste código, da constituição de um organismo independente, formado pelas forças políticas eleitas, ou seja, os partidos políticos fariam a composição de um, vamos dizer, de uma comissão federal de comunicação independente que tivesse recursos para o seu funcionamento, que tivesse um staff executivo para cuidar da concessão de emissoras de rádio e televisão e, ao mesmo tempo, que se reformulasse radicalmente toda a estrutura da televisão educativa no Brasil. Que ela fosse mais objetiva, mais popular na sua linguagem, menos elitista, que ela aceitasse a participação da iniciativa privada, é um conceito falso, é um conceito medíocre de que a iniciativa privada não pode participar contribuindo culturalmente nessas televisões. Enquanto nos Estados Unidos nós temos programas, séries de até 200 milhões de dólares financiados por fundações, como a Mobil, como a Atlantique, como o Forte, a televisão cultura de São Paulo se dá ao luxo de não aceitar esse tipo de contribuição e consome alguns bilhões de cruzeiros advindos da contribuição dos impostos dos habitantes do Estado e da cidade de São Paulo para a realização das suas tarefas e que são mal realizadas, são mal cumpridas. Ou seja, está na hora de se perder um pouco esse falso conceito de que a televisão pública não pode receber o apoio da iniciativa privada. Ela pode e deve receber, porque senão ela será eternamente dependente do Estado e não terá jamais os recursos para realizar uma programação à altura de competir com a programação de televisões privadas. Porque não tenho dúvida que, tanto o rádio quanto a televisão, o telespectador ou o ouvinte estabeleceram o seu padrão de qualidade. Não apenas pela Rede Globo na televisão, mas por aquilo que ouvem no rádio. Então, se o rádio educativo, o rádio cultural, a TV cultural, a TV educativa não tiverem o mínimo de padrão, não tenho dúvida que jamais terão audiência e jamais cumprirão com a sua função social e cultural. Por quê? Porque não terão audiência de massa suficiente para a conscientização ou para um trabalho real que deve ser desenvolvido por uma emissora de comunicação eletrônica. Esses são dois pontos que eu configuro, que eu declaro como de fundamental importância para serem de imediatos estudados e implantados num futuro governo. E, evidentemente, aquela preocupação que eu considero, inclusive, superada à medida em que acredito nos princípios democráticos de um governo de oposição, de um governo democrático, como será o governo Tancredo Neves, do uso correto da publicidade, não do uso abusivo, nem do uso antiético da publicidade institucional de governos. Eu defendo, eu acho que o governo deve anunciar, eu acho que o governo deve revelar e prestar contas à população daquilo que faz ou daquilo que está fazendo, e nada melhor do que os veículos de comunicação eletrônica para isso, mas deve fazê-lo de uma forma ética, de uma forma aberta, de uma forma sem constrangimentos, na certeza que está cumprindo para o aperfeiçoamento do Estado democrático. E, acima de tudo, que se defenda também a partir da eliminação da Lei Falcão e da eliminação da gratuidade nos veículos de comunicação, porque essas campanhas que vocês veem assinadas pelo governo, que não são feitas por empresas que disputam o mercado, ou seja, Banco do Brasil, instituições desse gênero, são espaços gratuitos que as emissoras de rádio e televisão deixam de faturar em prejuízo da sua operação e são espaços que acabam sendo negociados politicamente por parte do governo executivo em relação às emissoras privadas. No momento em que isso deixar de acontecer, haverá uma relação de reciprocidade mais séria, mais profissional e menos sujeita a pressões tanto econômicas quanto políticas. Portanto, eu acredito que esses sejam alguns pontos de reflexão e que, se implantados pelo novo governo, pelo governo democrático, Tancredo Neves, possamos ter uma mudança na política de comunicação no Brasil e uma visão mais clara, mais correta e mais ética do papel da comunicação no Brasil. Muito obrigado. Obrigado. O jornalista Elia José, chefe de redação da Rádio Bandeirantes, tem a palavra para fazer a sua intervenção. Eu queria cumprimentar todo mundo que está por aqui e eu queria só pegar um pedaço do que ele falou para dar minha exposição com algumas coisas práticas. Quando ele fala na legislação, eu vou dar três exemplos que, para todos nós que consumimos o trabalho dos jornalistas e radialistas dos meios de comunicação, a gente tem bem claro como o Estado pode influir, tanto o Estado, o governo estadual como o governo federal pode influir numa rádio, numa TV, mais claramente porque, para você conseguir hoje uma rede de TV, por exemplo, quem deu a rede de TV para o Silvio Santos? Foi alguma entidade democrática? Foi por interesse da população? Eu não acredito. Bom, mas, para continuar, perto da greve geral do ano passado, a Bandeirantes estava fazendo uma cobertura de uma reunião de solidariedade aos petroleiros e aos metalúrgicos de São Bernardo que estavam em greve. Aí o Dentel fechou a rádio por excesso de modulação. Tirou a rádio do ar durante horas por excesso de modulação. Resultado, no dia 21, no dia 21 que era logo a seguir que existia a greve geral que ocorreu em São Paulo, a maioria das rádios nada deu e as TVs também cobriram muito timidamente. Eu só gostaria de dizer para vocês que um trabalhador quando ele acorda, ele acorda ouvindo rádio. Era na rádio que ele iria ouvir se a greve geral estava ou não estava sendo feita. Sabe? Se o noticiário da TV der às 8 da noite, o trabalhador não está sabendo se o movimento que ele está fazendo parte está bom ou não está. E o direito à informação é um direito humano, é um direito do homem, entendeu? Não existe ditadura que deve tirar esse direito da gente. Então, eu vou dar mais um exemplo da TV Gazeta de São Paulo que foi fechada, que foi fechada não, que foi tirada do ar, se eu não me engano, durante o comício das diretas aqui da Praça da Serra e da TV Manchete que sofreu pressões do governo durante a votação do direto, segundo ele disse da TV Gazeta, mas quanto à Manchete, houve pressões sobre a Manchete por ocasião do comício de Goiânia do Tancredo Neves. Então, é assim que os, dentro dos meios de comunicação, as coisas chegam como recomendação. Até 79, dentro da rádio, alguém da Polícia Federal ou da censura ou de quem fosse, ligava para lá e dizia o seguinte, a partir de agora vocês não podem falar de greve. E os patrões diziam o que para a gente? Se vocês falarem, eu vou perder a concessão. E aí de quem falasse. Sabe? Aí estava todo mundo lá com a informação e a população sendo violada no seu direito de receber a informação. de 79 para cá o esquema do governo mudou. Ele não impõe uma censura nessa forma assim primária. Ele liga para a direção das empresas. Certo? Ele liga para a direção das empresas para dizer maneira nisso, maneira naquilo. E eu não estou falando porque eu sou de uma empresa, não. Isso quem trabalha em rádio e TV sabe. existem empresas de rádio de São Paulo que pediram três vezes o valor normal do anúncio para não anunciar um comício das diretas. Então eu pergunto, esses meios de comunicação servem a quem hoje? Eles estão servindo aos interesses de quem? Qual é a função social deles? Só pegando esse exemplo, para vocês verem o controle que o trabalho do jornal... O controle que nós somos submetidos dentro do meio de comunicação com a legislação que existe hoje. Para ser bem breve, o Ministério das Comunicações decide quem vai ficar com aquela rede de TV ou com aquela rádio. Então, se eu não me engano, o senhor José Camargo recebeu recentemente uma rede de rádio. E a gente sabe bem quem ele apoia. Agora eu pergunto, ele recebeu porque ele vai usar aquilo para o bem da população ou porque estão fazendo um favor para ele em troca de outro? Só para continuar mais um pouco, eu acho que quando a gente fala em reforma de legislação, como ele já citou no caso de rádio e TV, a gente tem que passar esse controle do governo, como, por exemplo, ele deu um exemplo da experiência norte-americana. Ou o Congresso Nacional define quem vai poder usar uma concessão ou você poderia fazer um conselho identidades, que na minha opinião poderiam participar OAB, ABI, CUT, com o CLAT, e na minha opinião, e quando a gente diz isso, é porque vocês não sabem que o Jornal Nacional atinge, se eu não estou enganado, 60 milhões de pessoas. Pode parecer brincadeira, né? Os noticiários de rádio também atingem muitas pessoas e a gente sabe muito bem que o rádio é o meio mais ouvido no Brasil. Então, quando você está manipulando uma informação a esse nível, você está deixando de passar essa informação para muita gente, sabe? e não é à toa que eles controlam isso como controlam, porque se não tivesse nenhuma importância em formar a população, não haveria necessidade de controlar. Então, o que eu acho que um governo democrático deve fazer é tirar da mão dele essa decisão de quem vai usar o meio de comunicação. discutir com os trabalhadores do setor, com as entidades democráticas da sociedade uma legislação para que se acompanhe o trabalho desses meios, para ver se eles estão servindo à população. E eu acho também que um governo democrático, ele deveria dar o exemplo da democracia no meio de comunicação que está na mão dele. Eu acho que o exemplo do governo democrático é ele possibilitar dentro da empresa que é do governo democrático, que os trabalhadores se organizem e influenciem na linha editorial do que está indo para o ar. Isso é fundamental porque se você nós tínhamos o que durante o período do Maluf, por exemplo, para dar um exemplo, todas as rádios e TVs eram obrigadas a acompanhá-lo, porque isso era uma orientação da empresa para os jornalistas. Todas, eu digo a maioria, quem assiste TV e ouve rádio percebia que qualquer tipo de inauguração você ia ter todos os meios de comunicação lá. Você acha que o chefe de reportagem achava aquilo importante? Algumas vezes podia achar, mas eu acho que muitas vezes não achava. Mas a empresa obrigava a que aquela cobertura fosse feita. Eu acho que essa participação dos trabalhadores de comunicação na definição da linha editorial do que vai para o ar em síntese é muito importante. Eu acho que ela é muito importante porque ela garante que aquele meio não seja usado por quem esteja no poder. Porque numa redação você vai encontrar gente de todas as tendências geralmente e que vão procurar garantir um espaço para a postura de cada um dos partidos existentes. E não um espaço para a postura só do partido que está no poder independente de que partido for. Então eu queria também observar que por pouco material que eu tenho conseguido obter na Bandeirantes existem várias pessoas com quem eu discuto pessoas que dão aula de rádio de rádio jornalismo na PUC na FAAP na USP onde a gente discute muito o que seria um rádio democrático. O rádio para quem não conhece não é só esse tipo de rádio que a gente vive aqui hoje sabe onde ele tem uma programação o dia inteiro sabe a rádio não é só isso eu eu coloco se eu não me engano antes do governo Mitterrand na França durante a campanha do governo Mitterrand na França surgiram surgiram várias várias rádios livres que eram de grupos de homossexuais de grupos de ecologistas de vários grupos que inclusive apoiaram muito a campanha do Mitterrand e as rádios livres acabaram sendo legalizadas eu acho que esse é um caminho para que cada grupo dentro da sociedade tenha um espaço para divulgar o seu ponto de vista eu acho que a gente tem que pensar nisso seriamente porque os meios de comunicação na mão na mão de quem eles estão hoje eles raramente nos momentos em que o país vive a crise que o país atravessa a hora que os donos do poder são colocados em cheque eles vão lá e proíbem as informações com censura não necessariamente via polícia federal via direção da empresa então eu quero deixar bem fisado que uma experiência única não sei se única mas uma bem conhecida da participação de jornalistas no corpo na decisão do que se faz no jornal se eu não me engano no jornal Le Monde no jornal francês então nós não podemos jogar para trás sabe nós temos que jogar se a gente está pensando em democracia é fundamental democratizar os meios de comunicação é fundamental que eles sejam democráticos mesmo que não adianta que eles sejam trocados de um poder para o outro com os mesmos com os mesmos vícios continuando então eu acho que é fundamental que os jornalistas radialistas os trabalhadores envolvidos na comunicação consigam também controlar não controlar democratizar mesmo o meio a partir de dentro dele porque nós conhecemos muitos jornais democráticos que eles são democráticos e demitem trabalhadores como demitem qualquer empresa é só isso que eu tenho que falar obrigado o jornalista Rodolfo Konder tem a palavra bem em primeiro lugar eu queria agradecer ao secretário Sopén Tavares de Lima pelo convite pela generosidade do convite aqui nesse pequeno elenco de astros eu sou um ator coadjuvante e vou falar pouco em cima de algumas experiências pessoais minhas na área especialmente do jornalismo impresso em cima dessas experiências eu proporia alguns temas de reflexão que talvez não estejam pelo menos na aparência diretamente ligados a preocupações mais genéricas mais globalizantes mas que na verdade acabam todos ajudando a configurar um quadro em que a gente vai tentar decifrar os segredos dessa atividade a minha atividade como jornalista ela resulta da repressão porque eu só me tornei jornalista empurrado pela repressão eu era dirigente sindical na Petrobras e aí veio o golpe e eu fui proibido de entrar na fábrica onde trabalhava e fui caçado e aí fui busquei a proteção do governo mexicano e vivi o meu primeiro exílio eu já vivi dois exílios esse foi o primeiro em 64 ao voltar ao Brasil clandestinamente eu não tinha mais profissão então eu me tornei jornalista nessa época o jornalismo era uma espécie de vala comum das pessoas sem profissão vários amigos meus perseguidos se tornaram jornalistas também nessa época a gente trabalhava sabia datilografar sabia escrever eu conhecia um pouco de inglês então fui trabalhar na Reuters traduzindo telegramas e depois de dois anos exercendo aquela atividade a gente podia se registrar no Ministério do Trabalho como jornalista e foi o que eu fiz então esse início eu estou assinalando esse início porque agora eu voltei a trabalhar no governo isso é em atividade de natureza essencialmente política então eu me sinto um pouco como retornando ao meu começo entende não reverteria de locuntum porque não estamos num túmulo mas uma volta às origens o primeiro quadro que permitiria o primeiro tema de reflexão eu a minha primeira experiência fora essa da agência Reuters concomitante na verdade com a experiência da Reuters ganhava-se muito mal então era preciso trabalhar em dois três lugares ao mesmo tempo eu fui trabalhar no no dia e na notícia que eram os jornais do Chagas Freitas no Rio de Janeiro e fui fazer reportagem e um dia o Chagas me chamou e eu até achei aquilo estranho porque eu não imaginava sequer que ele soubesse que eu trabalhava no jornal dele mas ele me chamou e me pediu para fazer algumas reportagens uma série de reportagens sobre o problema do tabelamento dos preços de remédios eu evidentemente fiz o que ele esperava que eu fizesse quer dizer fui procurar alguns médicos amigos meus todos militantes de esquerda e comecei a escrever duras matérias duras reportagens contra os grandes laboratórios e saiu a primeira entende com grandes tardalhaços saiu a segunda com grandes tardalhaços e aí ele me chamou e disse pode parar subitamente então o primeiro tema de reflexão que eu proporia em cima dessa história verdadeira e de aparência anedótica é o seguinte os empregadores nem sempre desejam aquilo que a gente pensa que eles desejam aí fui trabalhar no país o país era um jornal o país com Z era uma tentativa do velho Edil Rodrigues Vale de reeditação experiências do Rio porque eu vim pra cá empurrado pelo AI-5 no fim de 68 o velho Edil Rodrigues Vale tentava reeditar o antigo o país e aí permitia que nós na redação trabalhássemos com muita liberdade e eu comecei com o redator mas fui logo promovido a editora internacional menos pelas minhas qualidades e mais pela falta de qualidades dos que estavam cuidando do assunto na época o Uruguai por exemplo entrou em estado de sítio e o editor de política internacional deu essa notícia uma notinha de pé de página e foi sumariamente demitido e eu tive que assumir porque era não apenas o único redator como a única pessoa que poderia substituí-lo porque naquela sessão só tínhamos nós dois então eu assumi e me divertia muito fazendo jornal porque escrevia tudo que eu pensava e as coisas saiam meu nome ali impresso uma coisa meio gloriosa ninguém me incomodava o chefe de redação me pediu um artigo eu fiz ele gostou tanto que me deu uma coluna com o pomposo título de o pulso do mundo eu me senti uma espécie doutor Barnard auscultando a saúde mundial enfim eu vivia muito feliz nesse trabalho aí o jornal fechou então o segundo tema de reflexão é o seguinte não basta a nossa felicidade para sustentar um veículo de comunicação aí empurrado pelo AI-5 que seguramente contribuiu muito para o fechamento do jornal que era um jornal claramente oposicionista eu vim para São Paulo situação no Rio estava ficando de novo tensa para o meu lado aí aproveitei um convite e fui trabalhar na realidade vivi nesse período na editora Abril uma experiência também muito interessante sempre as experiências da gente nos veículos de comunicação em especial estão muito ligadas ao quadro de maior ou menor liberdade de informação de vez em quando a polícia ia lá nos visitar e a gente ficava naquela tensão quem é que eles vem procurar dessa vez nunca sabia direito então era uma expectativa dolorosa me lembro de um momento em que a polícia federal chegou lá abriu e subiu era ainda lá na marginal e subiu ao andar da diretoria e nós todos ficamos na expectativa e de repente desceu a moça uma secretária e disse assim eles estão procurando três pessoas tínhamos uns vinte em volta dela quem? quem os nomes? rápidos nomes aí ela disse olha é o Fernando Pessoa o Talvani Guedes e o terceiro eu esqueci aí nós todos quase esganamos a mulher mas por favor o terceiro nome aí ela voltou daqui a pouco retornou e disse é o Maurício Azevedo era o Maurício Azevedo que depois até foi prefeito lá do Rio e nós aí nos sentimos aliviados porque não éramos nós mas ao mesmo tempo é preocupados com a situação dos nossos companheiros que estavam sendo procurados e essas visitas eram frequentes e o diretor da revista que nesse momento passou a ser o Paulo Mendonha nossa gostava muito de mim mas tinha sempre um certo receio das coisas que eu ia escrever então vivia me alertando para a necessidade de tomar cuidado de não exagerar entende de não falar em coisas que pudessem incomodar os homens etc etc então aí o terceiro tema para a nossa reflexão que é o problema da autocensura quer dizer às vezes o pior medo é esse é o medo da gente contrariar os donos do poder um quarto cenário eu fui trabalhar na visão na visão a visão nessa época era do Said Farah que apesar de ter malufado depois era um excelente empregador um sujeito muito liberal que permitia que nós os editores éramos cinco editores todos de esquerda e discutíamos com ele e ganhávamos as discussões e o que é mais interessante ele aí permitia que saíssem na revista matérias com as quais ele não estava de acordo isso é uma experiência singular na minha vida porque eu nunca trabalhei num lugar onde o velho Edil não se preocupava com o que a gente dizia no jornal porque estava mais preocupado com os empréstimos enfim as promissórias o cheque sem fundo que ele passava mas o Farah não o Farah se preocupava mas aceitava que nós publicássemos na revista dele matérias com as quais ele não concordava isso foi uma experiência muito interessante agora ao mesmo tempo também por esperteza porque ele comprou a visão de um grupo americano assinando promissórias e depois vendeu por 2 milhões de dólares para a Rimac Sud e a visão não tinha nada não tinha não tinha sede própria não tinha nada tinha apenas aquele título e aquele bando ali de jornalistas preocupados em dizer alguma coisa pertinente e contribuir para a discussão da situação brasileira nesse sentido até nós conseguimos alguns sucessos porque como não era uma revista muito visada por ser uma revista quinzenal e por ser uma revista pouco vendida em banca nós então podíamos dizer coisas que não saiam nos outros veículos foi um período de censura muito dura e nós publicávamos matérias que eram depois até reproduzidas nas faculdades e usadas como tema de discussão e de aglutinação dos estudantes aqui na USP por exemplo o pessoal imprimia as matérias que nós publicávamos na visão e usava aquilo como instrumento num esforço de organização política para se opor aos passos que vinha sendo ocupado por diferentes formas de alienação inclusive o uso da droga que era muito estimulada pela própria polícia na medida em que há polícia de um regime repressivo interessa mais um jovem drogado do que um jovem politizado agora nesse período acontecia também uma coisa interessante nós de vez em quando recebíamos telefonemas de uma senhora que se dizia da polícia federal eu já esqueci o nome eu tenho esses brancos seletivos vou esquecendo o nome de todos os os repressores e ela ligava e dizia assim olha eu queria avisar que não pode publicar nenhuma matéria de críticas ao ministro Delfim Neto e aí nós ficávamos furiosos e aí discutíamos inclusive discutíamos com o Farah mas pode ser um editor da Veja que está telefonando para dizer isso para acabar com a nossa imagem e prejudicar a revista até um concorrente pode usar esse artifício a mulher liga e diz que é da polícia federal como é que nós vamos saber se é verdade ou não mas o Farah aceitava essa imposição e o resultado é que a revista se via muito prejudicada então mais um tema para a nossa reflexão a edição de uma revista pode ser feita telefonicamente em determinadas situações depois eu fui para Bandeirantes nessa época concomitantemente também eu estava fazendo um programa na TV Bandeirantes aí estou saindo um pouco da área do jornal impresso mas é rápido e era um programa semanal eu era apenas o apresentador mas aí fui preso em 75 e dois militares foram lá fardados e tiraram o programa do ar então mostra que ao contrário do que pensava o Auro de Moura Andrade às vezes a Japona pode ser toga e finalmente na visão do Maxud foi a minha penúltima experiência a última experiência antes do segundo exílio aí a revista mudou inteiramente a sua orientação mudou inteiramente a sua linha tornou-se uma revista de tendência conservadora eu fui mantido lá um pouco como uma espécie de símbolo entende de de que nem tudo tinha mudado e de que as coisas não eram tão duras como pareciam mas aí fui fui preso e tive que sair do Brasil fugido para um segundo exílio e e preso não em razões das coisas que eu escrevia na visão até mesmo porque nessa época já não dava mais para dizer nada que contrariasse muito os interesses do sistema na visão então quer dizer às vezes o destino do jornalista não está diretamente ligado ao destino do jornalismo e saí do Brasil fiquei dessa vez três anos fora e ao voltar então concluindo eu fui trabalhar na revista Nova uma revista feminina nunca tinha trabalhado numa revista feminina antes e fazia matérias às vezes meio constrangedoras sobre dores nos seios problemas menstruais mas enfim foi o lugar que me acolheu e eu fiquei lá durante quatro anos e a reflexão que isso me propõe é a seguinte a gente nem sempre trabalha onde a gente quer frequentemente a gente trabalha onde nos deixam trabalhar sair da nova para o governo e aí voltamos ao ponto de partida eu diria que ao longo de todas essas experiências há alguns denominadores comuns o principal deles é o seguinte em todos os lugares onde eu trabalhei mesmo no exterior quando eu trabalhei na Canadian Broadcasting Corporation durante dois anos eu sempre tive diante do local de trabalho uma postura positiva sempre procurei descobrir o que era possível fazer de positivo e sempre encontrei espaço para fazer algumas coisas positivas mesmo por exemplo mesmo na nova nós nos empenhamos num esforço que ainda hoje me parece bastante louvável de criar um núcleo de influência dentro da revista e junto a sua diretora capaz de tirar um pouco e o Samir Mezerani nos ajudou muito com o estudo que ele fez na época para a revista de afastar um pouco a revista daquele modelo da cosmopolita as pessoas voltadas para o seu próprio umbigo e preocupadas com o gozo a masturbação aquelas coisas de americano e trazer os temas da revista para a nossa sociedade dando ao tratamento desses temas um pano de fundo social conseguimos criar uma página de política feita pelo Alberto Diniz conseguimos criar uma página de economia feita pelo Aloysio Biondi enfim a revista melhorou muito em relação ao índice de alienação anterior e em todos os lugares quer dizer eu sempre consegui desenvolver alguma coisa que justificasse a presença ali e que desse um motivo de satisfação até mesmo pela luta que isso envolvia um outro denominador comum é evidentemente a relação que a gente tem que estabelecer permanentemente entre o que nós estamos fazendo e o que está acontecendo à nossa volta não apenas em termos de interesses do empregador de interesses da empresa para a qual nós estamos trabalhando mas do que acontece na sociedade em geral até mesmo porque isso é que no fim condiciona o sucesso ou fracasso de muitas da maioria das nossas experiências profissionais então são apenas alguns temas de reflexão eu acho que a reconquista da democracia a minha experiência no jornalismo como vocês veem ela só ocorreu ao longo do período de autoritarismo quer dizer eu nunca vivi apesar de ser jornalista há bastante tempo eu nunca fiz jornalismo numa democracia entende então vamos ver agora com a chegada a volta da democracia o que que vai acontecer na área da imprensa eu acho que não é suficiente entende a gente reconquistar a liberdade para que se faça uma boa imprensa quer dizer ela é ela é a imprensa é e será sempre o espelho da sociedade e se essa sociedade for atrasada entende e se for uma sociedade subdesenvolvida com bolsões de miséria ao lado de bolsões de Fausto entende a imprensa refletirá isso inevitavelmente embora essa relação também não seja mecânica vejam bem nós precisamos sempre tomar cuidado para não acreditar que sabe uma coisa significa inevitavelmente a solução dos problemas da outra até mesmo porque ao longo desse período de autoritarismo eu vivi em diversas dessas experiências a resistência de amplos setores da imprensa ao autoritarismo então o fato de termos tido um período longo de autoritarismo não significou o amesquinhamento da imprensa a imprensa desempenha um papel muito importante na resistência ao autoritarismo e na mudança em favor de uma abertura democrática e eu acho que numa democracia ela tenderá a refletir de uma maneira mais rica as contradições da sociedade e a abrir para as suas correntes de opinião mais expressivas canais de comunicação capazes de fazer com que a sociedade aflore e assuma as suas contradições para tentar resolver essas contradições acho que é só isso que eu tenho a propor por enquanto o professor Samir Mezerani tem a palavra há uma afirmação inglesa que eu considero sábia que diz que quem quem sabe faz e quem não sabe ensina eu sou professor e lecionando além de aprender a dar aula o tipo de aula que eu dissono de criatividade exige uma relação dialógica entre o professor e o aluno dicionando eu pude dicionando sobretudo criatividade mais do que comunicação eu pude manter uma certa reflexão em torno daquilo que seria a comunicação e a criatividade nacional e dessa reflexão eu aprendi rapidamente que no Brasil só se faz informação nova em dois tipos de situação ou quando a informação velha é muito saturada já está em desuso e há então uma urgência quase que orgânica de se ter uma informação nova ou em casos de competição ou por uma razão ou por outra ou por ambas ao lado dessa atividade de magistério eu acabei indo para a política e para a empresa nas duas situações sempre como assessor e analista de linguagem na Abril na editora Abril onde eu tive a honra de conhecer o Rodolfo meu grande amigo eu fui analista de linguagem numa época em que essa editora inteligentemente entendeu que a revista Nova no caso depois a revista Cláudia perdia seus leitores não por razões exclusivamente de mercado mas por razões de linguagem o fato interessante é que a revista Nova dirigida ao público feminino de repente percebeu que um programa de televisão Malu Mulher estava dando a essa leitora feminina um índice de uma realidade muito mais próxima da realidade da leitora ou da espectadora do que aquele mundo cordeirosa que a revista Nova que era distração americana do Cosmopólito oferecia as suas leitoras então era a competição de mercado entre os veículos de comunicação que forçava uma nova criatividade que forçava um novo tipo de informação dirigida ao público feminino na política a mesma coisa eu não posso dizer como o Rodolfo que não vivi experiências de um mundo democrático no Brasil até por ser mais velho do que ele eu as vivi como espectador é? foram ah bom que eu sou mais velho você pode acreditar eu pensei que ele não acreditava na experiência democrática nessa nem eu quase acredito pois é então como espectador eu vivi algumas experiências eu era um alucinado de ver comissos políticos e já nos anos da ditadura que nos afligiu e ainda aflige eu pude receber alguns convites que me indiciavam quais eram os caminhos da comunicação política em nosso país eu estava me lembrando agora até perguntei a data para o Rodolfo porque eu não tenho muita memória para a data mas em 1972 quando o governo Geisel o convidou para governar São Paulo Paulo Egito Martins eu recebi desse governador nomeado um convite para organizar a comunicação do governo do estado de São Paulo expliquei então ao governador nomeado que eu não poderia aceitar o seu convite ainda que ele me honrasse por uma discrepância uma divergência muito grande entre as nossas visões políticas eu como democrata de esquerda não me sentiria bem servindo como um comunicador de um governo de direita e nessas situações ou eu falsificaria o discurso de Paulo Egito ou ele falsificaria a minha ideologia em ambas as falsificações nós estaríamos lesando um código de lealdade entre pessoas seja como for o que o governador Paulo Egito mostrou na sua preocupação e começava então a se falar em abertura no país era que a comunicação de um governo autoritário de um governo ditatorial acostumado a fazer o ditado das suas ordens do dia para a população já tinha saturado demais e que aquele que governasse deveria ir à procura de uma não distribuição de informações apenas mas de uma adesão da população para que o seu governo tivesse se não legitimidade visto que isso não tinha pelo menos alguns resquícios de legitimidade alguma aparência de legitimidade essa mesma preocupação de Paulo Egito Martins posteriormente foi objeto de um secretário de cultura de São Paulo Antônio Henrique Cunha Bueno que tinha sido meu aluno e que me convidou também para fazer isso na Secretaria de Cultura do Estado e era interessante que a sua preocupação na época era saber o que era cultura coisa que já tinha sido preocupação do Max Feffer também saber o que era cultura e eu respondi a ambos que cultura no Brasil é a arte do rei se o rei gosta de jazz nós temos um festival de jazz se ele gosta de música sertaneja nós temos música sertaneja se ele coleciona selo os filatelistas estarão na moda se ele gosta de literatura os poetas então terão todo o beneplástico do poder seja como for nessas duas experiências anteriores a do governo Montoro eu discuti longamente com eles a incompatibilidade entre um tipo de comunicação que nós desejávamos que é uma comunicação democrática dialógica e o tipo de regime vigente no Brasil e ainda que ambos e todos os outros políticos que conversaram posteriormente comigo com o meu colega Décio Finhatari também da FURS ainda que todos se dissessem democráticos era muito difícil mostrar a eles que a história da comunicação no Brasil independente deles ou com o concurso deles se fizera sempre assustada oprimida e com esses intervalos constantes de censura de tal modo que eu nem sei dizer se o intervalo é de censura ou de liberdade ou inverso os prazos de censura no Brasil sempre foram muito mais longos na história do Brasil em termos de comunicação do que os prazos de livre expressão basta dizer se a gente quiser fazer uma resenha histórica muito rápida evidentemente que o primeiro veículo de livre expressão no Brasil que era o livro que vinha então da Europa no Brasil colônia era extremamente censurado porque em Portugal existia como se não bastasse uma três censuras a censura da inquisição a censura do clero português e a censura estatal portuguesa de tal modo em todas essas censuras que a triagem dos livros que vinham para o Brasil permitia uma escassa leitura desses livros e o que é que vinha no Brasil dos anos 1500 eu nem diria mas 1600 e 1700 vinham as agiografias ouvidas de santos e de contrabando com essas vidas de santos eventualmente dois veículos que um eu considero o avô de toda a nossa imprensa e o outro da nossa literatura as novelas de Cavalaria de um lado e há uma novela que eu não li mas eu gostaria muito de ler um dia se encontrasse chamada Diana de Montemor que assustava terrivelmente o censor a tal modo de que o leitor cada vez que fosse cada vez que era uma vez só quando lesse o livro ele tinha que arrancar as páginas de medo da censura e essa Diana de Montemor era mais inocente do que qualquer novela da Globo outra leitura clandestina no Brasil que aos poucos foi sendo consentida era a leitura de um almanac o Lunário Perpétuo e depois nós vamos ver que em todo o Brasil colônia e mesmo no Brasil da Independência o almanac é um padrão uma raiz uma matriz daquilo que vem ser a revista o jornal o livro e toda a imprensa escrita pois bem carente de leitura esse brasileiro do Brasil colônia se comunicava nos serões em que os homens sobretudo os homens proprietários e Sérgio Buarque do Lando explica bem isso traziam as informações e trocavam essas informações entre si o que chegava até a cozinha ou até a senzala eram pequenos ruídos de informação nova e as mulheres eram mantidas num gineceu trancadas apenas podendo comentar hábitos e costumes e fofocas da época nós não temos uma tradição de uma literatura mesmo vinda da Europa nos anos de 600 e 700 com relação a universidade o Brasil foi o último país da América Latina a ter universidade e um dos últimos a ter imprensa enquanto os países de colonização anglo-saxônica e de colonização espanhola tinham já uma imprensa avançada no Brasil as primeiras tentativas de instalação de oficinas tipográficas foram frustradas porque a censura ia quebrava e proibia a instalação de qualquer oficina tipográfica e todos nós sabemos que só em 1808 é que se instala a imprensa do império no Brasil e assim mesmo para fazer uma publicação que no fundo é um diário oficial da época que é a Gazeta do Rio de Janeiro então só no século passado é que no Brasil as ideias começam a circular mais ou menos com alguma liberdade no Brasil da independência já no Brasil colônia o que nós vamos encontrar são pequenos pasquins pasquins já é pequeno mas esse era mínimo que traziam muito mais slogans e a ideologia de proprietários e de burgueses e de participantes do poder do que as reivindicações populares então essa imprensa artesanal do século passado que deu muitos e muitos órgãos de imprensa no Brasil mas de pouco significado na formação da opinião pública foi o que mais visejou entre nós e quando os grandes jornais que começam no século passado como o Jornal do Brasil e o Estado de São Paulo outros jornais como o Correio do Comércio começam a circular entre nós eles são lidos por uma pequena minoria da classe média como ainda continuam a serem lidos por uma pequena minoria da classe média nesse século a leitura do jornal começa a avançar um pouco mais a tiragem aumenta mas se nós fizéssemos uma comparação entre o que se lê no Brasil e o que se lê em outros países que se pretendem em desenvolvimento ou desenvolvido nós veremos que a nossa leitura ainda é escassa é rara a opinião pública sobretudo de baixa renda não se faz pela leitura do jornal o jornal é tido pelo político na difusão das suas ideias e na defesa das suas causas como um veículo importante não tanto pelo setor quantitativo que ele atinge mas porque qualitativamente ele se dirige àquele público que tem na mão as decisões nacionais isto é da classe média a pequena burguesia e a burguesia propriamente dita na segunda metade desse século nós começamos a ver um novo tipo de imprensa que já não é mais a imprensa escrita apenas mas é a força do rádio da televisão e o Dória fez aqui um retrospeço muito claro muito bem informado a respeito da força da televisão no país e ver quando surge a televisão no Brasil a primeira coisa que nós vamos observar é que os hábitos da comunicação política começam a se modificar suponho e apenas uma crônica da comunicação política não é um estudo mais avançado que precisaria ser feito ainda que o primeiro político nacional que entendeu a força do rádio foi Getúlio Vargas Getúlio Vargas quando percebeu o poderio de um veículo que extrapolava em quantidade e em qualidade o poder do comício que aglutinava pessoas numa comunicação quase que facial face a face ele se aposta do rádio e passa a ser a voz do Brasil e os seus comícios irradiados e as suas falas feitas através do rádio fizeram com que aos poucos a sua fala paternalista ficasse sendo a voz do Brasil e nem é por outra razão que a voz do Brasil um programa oficial passa a ser o porta-voz de tudo aquilo que a ditadura de Vargas pretendia levar à população mas Vargas trazia ainda uma velha tradição da retórica da política brasileira essa nossa retórica e é dela que nós temos que nos livrar urgentemente ela seguia como toda retórica os destinos de um tipo específico de discurso que é o discurso político isto é aquele discurso que visa a persuasão o convencimento do seu auditório Getúlio procurava isto ainda que tivesse colocado pelas forças das armas ele procurava adesão popular e a conseguiu tanto é que depois ele foi reeleito em um pleito democrático mas os políticos começaram então a perceber uma coisa que era nova e que se deve à comunicação que não era mais por força de um compadrio de um conchavo de jantares em que a burguesia nacional na sua santa ceia era extremamente cordial até a sobremesa porque depois da sobremesa havia brigas sobre a divisão do que excedia essa burguesia começa a perceber que havia alguma coisa além dessa comunicação parental das oligarquias ela começa a perceber que a força do rádio faz com que a população tome conhecimento de fato e que diante desses fatos ela parta para uma ação política que é uma ação de escolha que é uma ação de eleições mesmo com essa percepção até onde eu pude acompanhar da minha infância da minha juventude e até hoje os políticos permaneceram ainda com discurso persuasivo de uma retórica que tem ranços de uma retórica bacharelesca isso se deve em parte a uma tradição nossa de que os políticos se faziam então nas faculdades de direito e eles vinham com esta fala com esse parlamento judicial para a praça pública angariar seus votos e aqui começamos a observar alguns estilos diferentes enquanto a fala rouca de Getúlio aquela voz do Brasil tentava cativar o eleitorado em São Paulo por exemplo nós assistimos ao espetáculo do comício em que cada mensagem tinha uma satisfação a dar ao seu segmento mas que também se deixava contaminar e isso eu acho importante para a nossa reflexão se deixava contaminar pelo gosto do público eu me lembro que acompanhei alguns comícios de Ademar de Barros a extração da retórica de Ademar de Barros era diferente da de Getúlio Ademar fazia lembrar um pouco o teatro de revista e na sua irreverência com a classe média ele permitia um espetáculo de humor em que às vezes ele ultrapassava até mesmo seus caricaturistas e até mesmo seus próprios gozadores Ademar era toda a irreverência e o desrespeito da norma em contraposição a esse discurso da caricatura a gente viu surgir em São Paulo um discurso que obedecia a todas as normas e sobre todas as normas pelo menos as normas gramaticais o doutor Jano da Silva Quadros enquanto Ademar era comédia Jano era tragédia magro ele era ele era e ele era mas assim ele aparecia nos comícios uma pessoa extremamente magro econômico nas suas cargas ele vestia um capotão surrado e com esse capote ele dava uma imagem cênica ao seu público de uma pessoa sofrida sem humor e disciplinador da moral pública ele tinha um coadjuvante que fazia mais a pose de guarda-livros e que vinha para cuidar das contas do Estado que era o professor Carvalho Pinto certo ele tinha os seus locutores visto que ele não dominava tantos meios de comunicação ele tinha aqueles deputados que iam para a rádio fazendo o discurso mais inflamado mais eloquente mais radiofônico da época do rádio e da época do comício de repente o nosso político se vê diante da televisão e ele começa a perceber que a encenação agora é outra duas coisas novas começam a acontecer no exercício não tanto constante mas numa ansiedade muito longa da democracia a primeira é a indagação de se o nível do discurso corresponde ao nível da realidade então o nosso político agora ele tem uma preocupação muito grande não adianta mais ele fazer uma retórica da persuasão não adianta mais ele tentar convencer ele tem que provar alguma coisa a tentativa probatória para convencer o eleitorado é feita através da propaganda e aqui o Dória lembrou muito bem que o Estado tem que fazer a sua propaganda quanto a qualidade dessa propaganda ao seu nível ético é uma reflexão que eu acho que no debate nós podemos levar um pouco para frente mas de qualquer maneira todo político que comparece aos canais de televisão se ele já teve um cargo público anterior sobretudo do executivo ele tem que mostrar obras feitas vem daí não o obreirismo de Lula mas todo esse suntuosismo das grandes obras visto que serviços não aparecem tanto de alguns políticos nacionais sobretudo do governo Mendes que você lembrou muito bem que foi um governo que insistiu em fazer uma propaganda ideológica dando-se a ideologia aquela definição marxista isso é aquela mentira que parece verdade para usar o título do livro do Humberto Eco pelo menos pelo menos na edição brasileira título que nós demos a ele enfim pela propaganda o político mostra que o seu discurso está assentado numa realidade da qual ele participou ele fez coisas ou ele tem capacidade de fazer coisas se ele é um político legislativo ele tem que mostrar qual foi o seu passado legislativo as promessas futuras e esta é uma modificação caso eu não esteja iludido esta é uma modificação que eu acho muito importante as promessas futuras cada vez mais tem que se assentar em coisas do passado que elas sejam coisas entendidas na sua materialidade de obras que elas sejam coisas entendidas na sua materialidade de serviços ou de pensamentos mesmo que fazem um código doutrinário o político tem que provar alguma coisa feita a prova pela propaganda ele tem que comparecer e dar aquilo que pode persuadir o seu eleitor ele tem que construir uma imagem e aqui novamente nós caímos numa discussão em que medida essa imagem é a imagem da aparência essa discussão antiga na retórica e em que medida é da essência da verdade desse político vamos pegar o exemplo americano visto que a televisão americana é muito importante para nós uma vez que ela vai eleger o presidente da matriz e ela até nos atrapalhou tirando alguns dos debatedores que deveriam estar aqui hoje mas que não puderam vir porque tiveram que ficar nas suas redações cuidando dos assuntos da eleição americana vejamos o caso de Reagan por que é que este ator americano segundo sobretudo Paulo Francis teria o gosto da população americana porque ele entende do veículo primeiro ele representa uma mitologia americana ele é o herói e os americanos estão à procura do seu herói perdido no faroeste segundo porque este herói encena bem perante o veículo de comunicação em que ele aparece a discussão se esta encenação corresponde depois às suas obras será uma discussão posterior de qualquer maneira ele está no nível das aparências e não no nível das essências no Brasil a televisão ainda abre poucos espaços para os nossos políticos que mal sabem se comunicar através desse veículo que estão ainda em fase de aprendizagem que tipo de aprendizagem tem sido esta inicialmente foram rarefeitas entrevistas em que dois candidatos são jogados como debatedores e que se debatem perante o público e que diante do espetáculo vai escolher aquele que é realmente o seu preferido é claro que aqui cabe uma dúvida que vai depender da pesquisa em que medida o espectador vai ver esse espetáculo já convencido de qual é o seu candidato torcendo para ele ou em que medida ele faz a sua opinião face ao veículo televisão não é muito tranquilo a crença de que a televisão faz o eleitor é uma crença muito alastrada entre nós mas ela não é lastreada em dados de pesquisa que se possa considerar fidedignos o que eu acho é que aquele eleitorado indeciso esse sim pode se deixar persuadir pela retórica da televisão o outro vai ver na televisão um espetáculo uma encenação e que ele torce para o seu candidato pois bem face ao rádio face à televisão face ao jornal e ainda na vigência do comício que de histórico que era quase que arquivado volta à praça pública para o encontro frente a frente do político com o seu eleitorado o político vê-se cada vez mais envolvido numa coisa que é a comunicação e como é que ele se comporta perante a comunicação como é que um governo democrático viria por exemplo a sugestão de um João Dória que nos propõe mudar a estrutura da TV educativa no Brasil como é que ele viria as sugestões do Dória para que nós nos aproximemos mais do sistema americano de comunicação em que as entidades da sociedade é que tem o poder de decisão sobre a programação a ser realizada num segundo plano levado a essa discussão como é que ele vê a proposta do colega Elia José de que o próprio jornalista não seja apenas servilmente usado para transmitir a ideologia da casa mas que ele também possa transmitir a sua ideologia e influenciar nas pautas e transmissões das rádios e de outras emissoras ou levando mais a frente já não mais para o dono do veículo mas para o próprio jornalista que labora o discurso do noticiário que vai corroborar as afirmações do político como é que o político aceitaria a proposta que não sei se seria totalmente dirigida a ele mas que também inclui ele que o Rodolfo nos traz que nós devemos perder o medo da autocensura e fazer um tipo de comunicação que leve no seu bojo a realidade circundante imediata e não uma coisa muito abstrata ou distante como é o caso da revista nova do qual participamos ambos enfim todas as propostas de comunicação passarão pela triagem do poder e aqui nós deixamos de falar de uma coisa muito importante enquanto se falou muito do poder coercitivo que o Estado tem sobre a imprensa nós falamos muito pouco e até com certo medo do poder coercitivo que a imprensa tem sobre o Estado e sobre a política sobretudo uma política democrática a imprensa que a se queira quer não é um poder que não é um poder de inocência não é um poder neutro não é um poder arbitral que se coloca perante nós para julgar ela também é participante dos interesses da oligarquia quando ela não constitui a própria oligarquia nós mesmos assistimos isso emissoras de televisão que estavam arredias em transmitir as manifestações públicas a favor das eleições diretas só entraram no pacto dessa transmissão quando esse pacto veio selado por um consenso da burguesia e não só porque foi forçado pela opinião pública como a gente até romanticamente às vezes gosta de pensar então eu proponho para o nosso debate ao lado das propostas anteriores que nós examinemos duas coisas o poder da imprensa se ele é realmente dirigido para o interesse social ou se ele é dirigido para os interesses antissociais das minorias dominantes e ao lado do poder da imprensa essa coisa que eu lancei muito vagamente eu acho que até pouco claramente que é a aprendizagem que os nossos políticos políticos terão que fazer num tipo de comunicação democrática em que mais importante do que trazer e encenarem as suas mensagens é provarem realmente que o nível do discurso corresponde ao nível das suas realizações e que a sua fala não é uma fala solitária e autoritária mas que ela procura também ouvir o público e conversar com esse público e eu dou como exemplo para finalizar a minha fala disso que eu também não quero falar sozinho uma conversa tida durante a campanha e o doutor Chopin lembra muito dessas conversas que tínhamos então na sua casa e nessa sua casa eu também com o governador então candidato André Franco Montoro quando o governador na época candidato Montoro nos perguntava o que eu digo aos jovens nós respondemos a ele não fale aos jovens ouça os jovens porque eu acho que os jovens estão cansados de eles ouvirem está na hora de nós abrirmos espaço para que todos falem e o governador Montoro que é sinceramente um democrata aceitou essa ideia e disse pois bem nos meus comícios mais do que a minha fala eu devo ter essa preocupação ouvir a fala do outro e nessa fala do outro estabelecer um diálogo é esse tipo de comunicação dialógica que me parece a mais democrática mas de qualquer maneira eu não a imponho como a verdade por um dever de democracia eu submeto a nossa discussão e paro aqui muito obrigado nós queremos registrar a presença muito honrosa do Flávio Adalto que é um comunicador de massas e assessor do senhor secretário de esporte e turismo doutor Caio Pompeu Toledo a quem nós saudamos e peço que ele participe também do debate inicialmente a palavra aos próprios debatedores e depois ao auditório para perguntar a quem deseje fazer alguma inquirição aos nossos convidados pois não eu vou pedir a palavra e infelizmente tem que me retirar visto que e eu justifico faz questão até detalhar a justificativa eu presido as segundas-feiras uma reunião do conselho municipal de lazer e essa reunião começou às oito horas e vai até às onze e eu tenho por obrigação visto que os conselheiros são representantes da comunidade de nada recebem nada ganham para participar dessas reuniões e eu me sinto na obrigação de participar mesmo que do final delas então eu infelizmente peço licença ao secretário Sopente Tavares de Lima aos meus companheiros de mesa e ao auditório também para me retirar lamentando não participar do debate que eu acho que a maior riqueza talvez dessa discussão e as melhores contribuições que serão assinaladas no documento que será entregue futuramente ao governo democrático Tancredo Neves surgirão agora exatamente com os debates mas eu peço licença ao tempo em que peço também a compreensão de vocês pela minha retirada muito obrigado eu peço que o doutor Doria seja acompanhado por um dos meus auxiliares a palavra está franqueada àqueles que desejam fazer o uso dela novamente nós recebemos uma sugestão do professor Oswaldo Corrêa Gonçalves que é diretor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo de Santos desejando que um desses debates seja sobre a educação coisa que concordamos plenamente e vamos pedir até ao nosso chefe de gabinete que se encarregue de entrar em contato com o eluso professor para realmente verificarmos quando e como isso deve se passar quando o jornalista Konder falava fazendo um relato assim rápido da sua atividade profissional eu me recordei de algumas coisas essa história da gente ter 58 anos e então a gente vive de casos quando ele disse que o segundo artigo sobre a indústria farmacêutica eu me lembrei também que talvez o meu segundo projeto tenha sido criando a fundação do remédio popular e aí não gostaram caçaram o meu mandato e eu estava assim levaram a promotoria e eu estava na pior e o Seráfico me arranjou um emprego então numa multinacional e o Testa de Ferro disse como o Chopin é absolutamente contra o capital estrangeiro portanto está vetado e eu deixei de ganhar naquela época 15 mil cruzeiros que era um senhor ordenado e sobretudo eu muito necessitado mas me recordei também de que aí nesta pior eu trabalhava num banco e procurava contas pro banco e eu fui a uma entidade de classe para obter e aí lá a diretoria me recebeu e disse olha hoje os nossos associados estão assistindo uma aula de um professor o senhor não deve conhecer mas é um professor de comunicação e de redação professor Samir Mizerani nós estamos assim na pior a maré era baixíssima minha como bancário procurando contas para o banco e do professor também não era brilhante mas a verdade contou-me ele quando viu me mas eles queriam me apresentar lá porque ex-deputado etc então eu fui ao salão e ele estava dando uma aula quando ele me viu no fundo do salão entrando ele levou um susto e me contou depois disse bom certamente eu deve ter havido ordem de prisão contra mim e o chofei veio me avisar para desaparecer assim foi o relato do Conde que realmente me fez lembrar esses fatos que conduzem a vida de quem tem 58 anos tendo vivido e vivendo de contar esses casos mas na verdade a palavra de vocês ou dos debatedores para que se pegue esse estoque de conceitos que aqui foram dados e saibamos como é que nesse novo Brasil que vai ser devolvido aos brasileiros nós vamos usar esses meios de comunicação porque na verdade nós estamos tentando abrir determinados caminhos picadas no sentido de realmente verificarmos que no Brasil da nova construção no Brasil nascido da Assembleia Nacional Constituinte os meios de comunicação não sejam esses dos exemplos que nós ouvimos aqui em peça ali considerando a força realmente da comunicação eu tenho para mim que a gente precisaria era pensar nesta elaboração de como realmente se poderia conduzir esses temas num Brasil democrático num Brasil novo num Brasil de uma constituição nova onde realmente essas matérias todas devessem ter parâmetros e balizamentos no sentido de poder conduzir e orientar o povo brasileiro para que esse instrumento poderosíssimo que são esses meios de comunicação fiquem a serviço do povo Obrigado Seráfico amigo de longa data quando eu me preocupei com esse assunto da retórica dos políticos esse tipo de fala eles estavam falando eu me lembrei temos a minha idade da retórica do Lacerda de um caso seguindo a linha do Chopin de contar um caso de o quanto essa retórica nos movia na época em que ele dirigia a tribuna da imprensa e que ele levou um tiro na perna ele veio a São Paulo e nós nos preparamos na faculdade de direito para vaiá-lo mas era um hábito da faculdade de direito não vaiá-lo antes de ouvir hábito extremamente democrático se cultivava naquele pátio até a sua invasão hoje eu não sei há quantos anos e após ouvir Lacerda nós que estávamos nos preparando para vaiá-lo começamos a aplaudi-lo ou seja havia pelo menos da parte do público uma flexibilidade para ouvir o oponente aquela coisa que foi muito bem definida de que o militar tem inimigos o político tem adversários e a diferença entre ter inimigos e adversários é que com inimigo você não tem fala com adversário você tem e aquele que é adversário hoje pode ser seu aliado amanhã então nós exercimos a política nisso com esse nível de flexibilidade e com todo o respeito a fala mais inteligente e no caso honra seja feita com toda a divergência ideológica que nós dois poderemos ter em relação ao Lacerda honra seja feita ele foi o último dos grandes jornalistas polemistas quem o seguiu o seguiu muito mal nós não temos hoje uma leitura de jornal em que a polêmica seja gostosa como era na tribuna de imprensa da época não só da parte de Lacerda mas eu me lembrei agora de Santiago Dantas por exemplo nós tivemos grandes grandes comunicadores da política o que ocorreu já ocorria na época mas passou a ocorrer depois foi o seguinte no hábito do silêncio e do conchado os políticos que não tinham fala se apoiavam em um bem falante o primeiro que eu me lembro não quer dizer que seja o primeiro historicamente mas a minha história de vida foi o próprio Jano Quadros quando Jano Quadros tinha que enfrentar a televisão ele trazia Emílio Cardos que era locutor da rádio Tiratininga e que tinha uma intimidade com o meio quem elegeu muito e o Chopin pode nos esclarecer sobre isso quem elegeu muito Jano Quadros foi Emílio Cardos que era um homem da fala política tinha boa fala política depois nós começamos a ter na política o homem de comunicação à medida em que isso que você diz é verdade à medida em que o nosso político era um mau comunicador porque ele estava acostumado a esta fala do cochicho do conchavo da fofoca dos acordos oligárquicos à medida em que ele não sabia falar com um público maior o que ele fez ele ia recorrer ao político para trazer votos à sua legenda então radialistas começaram a ser bem votados homens de televisão começaram a ser bem votados enfim os veículos de comunicação é que passaram a pesar na indicação dos nomes que vinham compor o partido político e aqui também a recíproca é verdadeira assim como esses políticos eram maus comunicadores nós vimos que esses comunicadores eram péssimos políticos algumas grandes decepções nós tivemos e aqui acho que o Chopin pode lembrar mais do que eu mas que foi acho que foi até seu colega um caso raro de um bom comunicador que foi um bom político foi Cid Franco eu me lembro que a radicultura na época tinha dois programas naquele tempo existia o que se chamava de o distinto público então o distinto público era muito distinto realmente não dava vaia não dava pedrada era bem antes do Caetano Veloso quer dizer ainda era não era proibido proibir até o distinto público ficava ouvindo uma coisa uma mesa de rádio em que Cid Franco tinha dois programas um chamava veja o nome como esse nome hoje não teria a mínima razão de ser Repto aos Enciclopédicos é difícil até de entender o que é Repto aos Enciclopédicos quer dizer era um desafio a pessoas a sábios que mandavam pergunta e eles respondiam uma espécie do céu é o limite só que um pouco mais aberto esse programa tinha grande audiência o outro que ele fazia e que depois o elegeu e elegeu também eu não me lembro o nome dele mas era o cronista da Ave Maria do coração Pedro Geraldo Costa que foi Manuel Vitor Manuel Vitor era um programa chamado Entrevistas Humanas em que havia um desfile da miséria nacional uma espécie de assistencialismo e que dizia era mais ou menos a hora do povo e que cada um fazia o depoimento da sua miséria e ele depois apresentava uma solução ou a sua crítica mas enfim ele foi um homem de política e de comunicação mas nem sempre coincidiram esses dois potenciais da natureza humana o bom político ser um bom comunicador um bom comunicador dos veículos a nossa tradição é do bom comunicador de parlamento e de parlante na minha visão não sei se você quer mais conhece mais isso que eu se você concorda ou não mas acho que a gente os colegas que trabalham em imprensa que estão aqui e os que acompanham a imprensa podem dizer isso o Konder disse que em determinados momentos a luta do jornalista dentro do meio de onde ele trabalha permite com que ele faça um trabalho bom eu também acredito nisso eu também acredito nisso porque porque nós até agora só para terminar sobre a pergunta que ele me fez eu acredito isso que nós ou nós ou o Estado vai dar condições para que grupos que não tem acesso aos meios de comunicação comunicações tenham ou eles não vão ter eu quero saber como um grupo de ecologistas vai ter condições de ter uma rádio quem vai ter quem poderá ter interesse em anunciar numa rádio de um sindicato quem poderá ter interesse em anunciar numa rádio de uma central sindical nós sabemos bem ou nós eu menos muitas pessoas aqui mais experientes que a qualquer a qualquer golpe pelo menos através de escuta de rádio eu consegui acompanhar o golpe de 76 na Argentina que foi um golpe que eu consegui corujando como a gente diz em rádio acompanhar o que não o que acontecia na Argentina mas em qualquer golpe que ocorre uma das primeiras providências é o fechamento dos meios de comunicação com a população e e também existe uma relação entre a sociedade organizada para ter para exigir os meios de comunicação democráticos porque nós estamos vendo hoje nós vivemos um momento onde milhões de pessoas foram para as ruas pedindo um determinado as eleições diretas por que que eles não saíram é só porque os meios de comunicação são antidemocráticos existe uma relação entre entre o papel dos meios de comunicação e a sociedade onde a gente vive é irreal a gente achar que os meios de comunicação vão avançar independente da da sociedade onde a gente vive então eu acho que outras medidas do governo de um governo de oposição facilitarão a organização desses grupos a utilização desses espaços vamos vamos dar um exemplo que não pode não ser um exemplo realizável devido toda a estrutura da TV Cultura hoje ou da Rádio Cultura hoje todo esse conselho todos os problemas que a TV Cultura vem enfrentando hoje porque existiria condições da TV Cultura ser um organismo mais aberto para diversos setores da sociedade seria possível é uma é uma experiência que se pode realizar porque um grupo de os ecologistas para dar um exemplo eles não tem um horário para defender os pontos de vista deles é uma pergunta que eu faço porque eu acho que ninguém aqui pode negar que a luta dos ecologistas é justa nós temos aqui um meio de comunicação na mão de um governo estadual né de oposição né e e não está tentando se avançar eu acho que as experiências que a gente desenvolve nesse sentido não são experiências que a gente só pode deixar no papel a gente tem que tentar avançar com elas dentro dos meios de comunicação eu posso falar pela experiência que eu tenho na rádio que eu trabalho nós arranjamos durante a campanha das diretas condições de fazer uma matéria por dia sobre o comício então nós íamos ter um comício na praça da sede dia 26 nós arranjávamos naquela semana condições de fazer uma matéria por dia para divulgar o comício era entrevista do Ulisses Guimarães era entrevista da Marilena Schau e a gente punha na pauta e ia cobrir porque a gente estava usando aquele meio para algo que a gente achava que a população achava correto então eu estou colocando isso porque tudo que a gente põe no papel parece irrealizável mas se a gente não tentar realizar a gente nunca vai mudar a gente vai achar que os meios de comunicação são assim e vão prosseguir assim eu acho que ele fez uma colocação sobre a imprensa e a imprensa também se viu surpreendida pelos comícios das diretas e por todas essas manifestações de massa acho que poucos jornalistas já haviam participado de coberturas como essas e nós vamos novamente com o governo de oposição no poder nós vamos ter que nos adaptar ao novo tempo a nova relação da imprensa e o poder porque hoje qual é a função da imprensa que o professor colocou como quarto poder qual é a função da imprensa a função da imprensa seria fiscalizar os poderes é fiscalizar os governos as assembleias legislativas as câmaras municipais para que essas pessoas cumprissem com suas funções só para dar um exemplo para vocês numa rede de tv de salvador uma repórter que entrevistou muito firmemente o ex-governador António Carlos Magalhães foi demitido quando ele era foi demitida quando ele era governador eu espero que no período que vem que vem aí isso não ocorra que o jornalista possa trabalhar que em determinados momentos os jornalistas passam a ser meros levadores de microfones para que um político dê uma declaração e para que o outro dê outro porque ele sabe que se ele apertar aquela pessoa ou se ele fizer as perguntas que lhe deve ser feita e está arriscando o emprego dele poisão eu acho que foi analisada o aspecto da sua empresa assim de parar até o princípio do governo nessa coisa toda eu acho que faltou uma análise que eu entendo fundamental que é do jornalista não só dentro dessa transição democrática será que o jornalista já foi alguém que ele está pronto para essa transição democrática eu faço outra pergunta será que a formação do jornalista hoje é correta é boa eu faço essas convocações até como ex-chefe de portada eu gostaria que o professor sabia que o doutor analisasse esse aspecto do jornalista e para o professor devemos agradecer bom, eu eu dei aula de jornalismo durante cinco anos mas foi um período em que eu acreditava mais nas coisas que eu dizia e eu tinha mais certezas do que dúvidas mas com a idade eu não sei se foi se aprofundando a minha consciência crítica ou se é um processo de esclerose e eu agora tenho mais dúvidas do que certezas agora seguramente seguramente eu diria que o ensino de jornalismo não é das coisas mais bem estruturadas nesse país quer dizer a minha experiência como professor foi interessante enriquecedora mas ao mesmo tempo desalentadora sobre muitos aspectos porque quer dizer a gente era obrigado eu era obrigado a lidar com pessoas que e não estavam absolutamente preparadas para cursar uma faculdade até mesmo porque frequentemente quer dizer nem sabiam escrever e aí parece um exagero mas não é um exagero a correção das provas era uma espécie de suplício a que eu me submetia com regularidade e depois até que eu voltei que eu voltei do exterior me convidaram a dar aula novamente mas eu não me interessei mais porque é um trabalho que exige muito paga-se mal por esse trabalho e as recompensas são muito limitadas eu acho que eu acho que efetivamente a questão do ensino de jornalismo na verdade só pode ser discutida no bojo da questão do ensino em geral quer dizer eu acho que o ensino está falido eu acho que as faculdades não estão cumprindo mais o seu papel acho que as pessoas são desestimuladas a refletir criticamente sobre o mundo em que vivem e isso se isso se manifesta de uma maneira clara no comportamento dos profissionais de imprensa então eu sou um jornalista mas sempre que ouço falar em jornalismo levo a mão ao revólver eu não sei se tira muito acrescentar o que o Rodolfo falou a questão do ensino de jornalismo ela é ela deve ser vista dentro da questão do ensino no Brasil e a escola é uma entidade social totalmente ultrapassada ninguém hoje em dia frequenta uma faculdade que seja jornalismo, direito filosofia, letras o que quer que seja na esperança de aprender alguma coisa a escola no Brasil hoje em dia ela assumiu uma característica de autoescola você entra para tirar a carta aprende a dirigir depois eu digo isso com ceticismo mas é um ceticismo que eu acho bom porque só se cria a partir de uma descrença na realidade dada vamos ter que fazer outra aqui eu estou com o Ilia José que nós temos que dentro das condições da nossa sociedade a gente vai ter que reinventar uma nova imprensa uma nova política e um novo ensino que o ensino é precário é de longa data que as autoridades de ensino sabem disso eu posso até testemunhar quase todos os anos o Ministério de Educação e Cultura oficial porque o verdadeiro é a Globo e a Abril para mim os Ministérios de Educação e Cultura no Brasil são a Rede Globo e a Editora Abril mas existe um outro em Brasília que anualmente nos convoca paga regularmente não paga grande coisa mas paga dá até passagem para a gente fazer um diagnóstico da situação do ensino no Brasil eu estou cansado de fazer esse diagnóstico todos os anos é o mesmo eles engavetam certo e parece o problema do remédio que o Chopin e o Seraphic discutiam parece que nem o problema do ensino no Brasil parece não ter remédio tem tem há necessidade dialética de que esse ensino acabe se saturando também chegando ao seu grau zero quando o próprio aluno perceber a inutilidade da escola ela vai ter que se reformular e já está percebendo já está se percebendo que a escola é a última das agências de informação e grande parte disso dessa saturação se deve também a concorrência os veículos de comunicação a televisão por exemplo no Brasil colocado de lado as críticas que nós estamos fazendo ou não colocando na verdade elas estão fazendo muito mais do que a escola uma novela da Globo não só pela Globo mas pelos artistas diretores pela equipe que monta essa novela ela ela às vezes traz uma taxa de informação muito mais rápida muito mais econômica e muito mais satisfatória para o público do que uma aula um programa de rádio além de atingir uma quantidade pode também qualitativamente ser superior a uma aula um jornal às vezes ultrapassa o livro didático se não frequentemente então eu acho que a sua pergunta é pertinente se você quiser atacar o mal na raiz é na formação do profissional que nós vamos ter que votar as nossas atenções professores e alunos estão muito preocupados com isso mas eu acho que falta muito pouco para a gente atingir um nível de saturação decretar a falência da escola e em cima dessa escola tradicional que já não tem nenhum significado a gente reconstruir uma nova escola já houve tentativas reformistas no Brasil o Brasil padece de um reformismo incrível pouca coisa é revolucionária e muita coisa é reformista normalmente se coloca pastilhas na fachada do edifício ele acaba caindo como centro já houve tentativas reformistas no Brasil já houve tentativas numa nova escola de jornalismo eu mesmo participei de uma que é da PUC nós fizemos de acordo com o sindicato de jornalistas mas nem por isso nós chegamos a um ponto satisfatório a formação de jornalistas é muito precária só para encerrar o que eu acho que seria importante de participar dessa experiência no sindicato de jornalistas é você fazer a reciclagem dos jornalistas que estão empregados porque no fundo as faculdades de jornalismo estão formando desempregados você forma em São Paulo aproximadamente 300 jornalistas entre Católica Casper Líbero e USP 300 jornalistas eu tive agora na comunicação da USP e a gente discutiu esse assunto esses 300 profissionais estão desempregados agora aqueles que estão empregados estão saturados e cansados porque a sua formação chegou a um ponto de exaustão e de desgaste tão grande e a empresa não investe neles que eles também já estão sendo redundantes no que informam se você fizer o que é o sistema americano cada 7 anos retirar o profissional do trabalho e reciclá-lo reinformá-lo reformá-lo você aí sim pode com o profissional que está empregado ter uma nova taxa de informação nova e ao mesmo tempo você injetar alguma dose de esperança no profissional que ainda é aprendiz que é escolar não sei se está respondido mas é por aí que eu acredito a coisa pois não o que é que eu coloco vai em volume da mesa evidentemente em um país evidentemente capitalista a empresa o poder de comunicação ela terá um grande emprego mesmo poderivo e sim um poder econômico isso agrava o Brasil e a gente pensar do Brasil que tem um grande interesse desse poder econômico a questão é o seguinte uma época de crise nós investimentos dentro do emprego foram feitos na área de comunicação duas vezes nacionais foram instaladas foram bilhões de cruzeiros e a pobreza redimou e deixou um bilhões de dólares certo na rede o resto-falvista então esse sentido que é bastante agravado o dólar foi uma pena que ele saiu ele foi ele indicou muitos meios concretos de fiscalização dessa comunicação pela comunidade ou pelo Estado agora a gente entendendo num país que vai para a transição democrática que a gente perde num país que vai para a transição democrática onde a sociedade tem um baixo grau de organização o ponto de vista concreto do governo de transição democrática do governo da empresa do Néx se a mesa poderia apontar mecanismos concretos certo se não já disciplinado e resolvido é bastante difícil a utilização desse meio de comunicação ou o equivo ou o poderio econômico em cima desse meio de comunicação como um Estado de transição democrática um Estado democrático poderia criar mecanismos que pelo menos minorariam ou facilitariam a fiscalização desse meio de comunicação essa pergunta concretas num momento como esse não jogar simplesmente uma sociedade que vai futuramente se organizar e ter capacidade disso hoje é dizer que ela é altamente organizada lembrando até que mesmo no caso dos Estados Unidos eu brincava com o colega que estava aqui certo dos quatro membros que fiscalizam lá na SC certo um provavelmente da marca o outro é do sindicato dos donos de televisão o outro do sindicato das empresas que fazem os equipamentos de televisão e o outro talvez tenha alguma participação da comunidade mas de qualquer maneira não se pode com mecanismo simplesmente você garantir a fiscalização mas tendo essa realidade o governo de transição um baixo grau da organização da sociedade o que esse governo poderia fazer concretamente no sentido de minorar essa situação no período breve olha eu não sei o governo de transição deve permitir da comunidade se organizar para fiscalizar os meios de comunicação ou ela deve estimular a organização da comunidade ela deve liberar a organização da comunidade ela permite ou ela estimula qual é a posição que deve ser notada Samir Samir olha eu diria nenhuma das duas porque você está dando aí ao governo Tancredo Neves um paternalismo que eu não vejo que ele deva ter eu acho que a sociedade é que tem que reivindicar eu acredito pouco nas concessões do governo a não ser evidentemente nisso você tem razão à medida em que esse governo chegue ao poder com uma chancela se não com voto direto mas pelo menos uma chancela de grupos sociais ele tem satisfações a dar a esse grupo social mas o governo desfadece de uma coisa muito mais rápida do que a falsa esclerose do Rodolfo uma falta de memória terrível a gente sabe disso então eu acho que os profissionais de imprensa e todos nós militantes dessa coisa que nós vamos chamar de liberdade de expressão a gente tem que estar muito atento a isso as coisas nascem de reivindicação você falou da máfia nos Estados Unidos a máfia no Brasil está mal organizada ainda certo ela não chama máfia são os bicheiros mas eles também estão agindo certo o que nós teríamos que pensar e agir em direção a esse pensamento é em que medida entidades civis que se manifestaram pró eleições diretas vão continuar atuando não deixa de ser significativo que essas eleições devem que essas manifestações devem muito aos partidos políticos mas devem muito também a entidades comunitárias que começam a falar a manifestar sua voz o importante é que elas continuem cada vez falando mais alto e reivindicando eu acredito mais no poder da reivindicação do que no poder da concessão porque a concessão sempre é amena ela se faz na retórica malufista que é distração comercial seara a gente ouve muito a palavra negociação de repente o léxico político passou a usar muito a palavra negociação porque a política é um negócio tudo bem não vai nisso nada de deplorável se o negócio for público e até publicável mas nem sempre tem sido então seria bom mais do que fazer esses acordos dos jantares que a nossa tradição conhece bem que se fizéssemos apelos às reivindicações e às lutas para que se tivesse isso o caso das rádios piratas da França no Brasil nós também temos rádio clandestina elas ainda são claudicantes elas ainda estão gaguejando mas eu acredito que daqui a pouco elas vão estar falando mais alto como todas as entidades estarão falando mais alto é a reivindicação é a coisa que vem da base é a base aprendendo a se manifestar a exigir e a ganhar o jogo é nisso que eu acredito não sei se isso dá certo mas de qualquer maneira estou empatando todo o meu otimismo eu digo meu otimismo porque a mesa fica um pouquinho entre apocalípticos integrados o mais integrado assim na coisa pareceu o João Dória o mais apocalíptico pareceu aqui o Rodolfo a minha posição é essa quer dizer eu acho que a coisa mais bonita que nós podemos fazer é viver o processo histórico é no processo que a coisa vai nascer se a gente já souber muito de antemão o que vem já não é informação nova então nesse processo da luta pela democracia a palavra dos que pleiteiam o espaço da comunicação ela também vai aprender vai se reinventar vai se descobrir e vai exigir se não exigir não sai primeiro que ia fazer uma correção não fui apocalíptico ou talvez eu tenha passado essa ideia mas ao contrário eu sou um otimista incorrigível e acho que as coisas estão muito bem encaminhadas e estou muito feliz até com a evolução do processo brasileiro agora eu tempos atrás eu estaria no Código mal tratado agora sou convidado por um secretário de estado para vir aqui as coisas melhoraram muito eu sou muito otimista agora se eu passei essa imagem foi por falta de competência para me comunicar melhor eu quis levantar suscitar alguns alguns temas para a nossa reflexão e esse tema é um tema que me parece muito importante e eu a respeito disso eu diria o seguinte já acreditei que o caminho para a democracia passasse por um estado forte hoje eu não acredito mais nisso eu acho que se nós criamos um estado poderoso para que amanhã esse estado acabe com o poder do estado nós estamos caindo numa armadilha isso dificilmente acontece então eu acho que se nós estimularmos quer dizer no comportamento do governo Tancredo Neves que é um governo de transição e tende a se definir mais como um governo de conciliação nacional do que como um governo até de oposição e essa diferença me parece importante para até nós avaliarmos melhor as nossas expectativas em relação a ele para que amanhã não o acusemos de não ter respondido as expectativas nossas que talvez não se justifiquem a importância dele é como um governo de transição possivelmente como um governo de conciliação nacional e não como um governo de oposição mas se nós estimularmos nele e no caminho que ele vai abrir para o país quer dizer uma postura intervencionista paternalista talvez nós estejamos dificultando o nosso futuro eu acho que o caminho que o Samir delineia é o caminho mais adequado quer dizer ele terá que ser e nós precisamos cobrar isso dele e precisamos agir também de modo a levá-lo a aceitar essa premissa maior ele terá que ser um governo capaz de permitir que a sociedade viva os seus problemas discuta os seus problemas apresente as suas alternativas e as suas soluções se nós continuarmos esperando que ele nos dê nos dê as soluções de maneira paternalista de cima para baixo nós estaremos possivelmente dificultando um avanço ainda maior numa etapa seguinte que ele sem dúvida vai iniciar então a minha postura é a seguinte eu acho que nós devemos ver com muita cautela as soluções que vem de cima para baixo e devemos lutar pelo pelo fortalecimento da sociedade civil quer dizer por melhor formas mais sofisticadas de organização dessa sociedade como você mesmo apontou ainda são muito rudimentares no Brasil mas só através de uma de instituições sólidas e de uma sociedade efetivamente organizada mobilizada e participante é que nós vamos impedir o o a volta do autoritarismo que está hoje em fase de extinção meus amigos os agradecimentos da Secretaria do Interior aos nossos palitristas será feito pelos presentes com uma salva de palmas de salva de palmas do сначала para a